Os Jedi foram visitar uma importante mina na galáxia. Lá descobriram uma antiga lenda das cavernas que escondia um segredo monstruoso. Acuenta, Naps! Segura-te bem! Vamos bater! Trauma, trava, trava! Foi por pouco. Atacou! Salvámonos! E chegámos às grutas de Opala. Oh, Opalas Otoanas! Não as vi há algum tempo. Vejam. Incrível! O Schmidt voltou! E está mais próximo. Eu acho que vem dali do fundo. A bruma misteriosa! Está a acontecer! Tal como na lenda! Se calhar isto quer dizer que o Monstro da Sombra da Lenda é real. Lenda ou não? Vamos descobrir. Anda daí! O Monstro da Sombra! Sabia que era real! Eu vou-me embora daqui. Não, 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 aqui já. Eu tenho medo, Naps. Não, não consigo. Tenho de voltar. Uma coluna de som? É isto que está a fazer a bruma! Além disso, eu acho que encontramos o Monstro. Vês? A lenda não é real. Eu sabia que havia uma explicação. Tudo bem, mas... Quem é que pôs isto aqui? Oh, fez-se até bom? Sim, estou a ouvir vozes. Eu pensava que nós éramos os únicos aqui. E eu também. Estamos quase prontos para levar as opalas para a nossa nave, Tabor. E depois podemos voltar e levar ainda mais, porque todos pensam que ele ainda é real. Só com uma máquina de bruma, uma coluna de som e sucata para criar o Monstro da Sombra. Foi um plano brilhante, se é que posso ser eu a dizê-lo. Obrigado, Ebitriz. O meu plano foi brilhante, não foi? Mas o plano foi... Tanto faz. E foi assim que os jovens Jedi venceram os seus medos e resolveram o grande mistério. Por ver se é preciso pôr de lado os medos para descobrir a verdade.